O Brasil recebeu hoje 220 mil doses da vacina da AstraZeneca importadas por meio do consórcio COVAX Facility, aliança internacional coordenada pela Organização Mundial da Saúde. E pela primeira vez, a Índia ultrapassou a marca de 400 mil casos de covid-19 em apenas um dia. A Índia relatou em apenas 24 horas mais de 401 mil casos e 3.500 mortes causadas pela doença. Agora, o país já totaliza 19 milhões de diagnósticos. E no auge da crise sanitária, um incêndio em uma enfermaria de um hospital para tratamento da covid-19, que fica no oeste do país, matou pelo menos 18 pacientes que estavam internados. O fogo teria começado com o vazamento de um cilindro de oxigênio de uma UTI. Portugal decidiu estender até o dia 16 de maio as restrições de voos a partir do Brasil e da Índia, países com altas taxas de transmissão do novo coronavírus. De acordo com o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, neste sábado, o mundo passou de 151 milhões de casos da covid-19. Os Estados Unidos ainda têm a maior quantidade de diagnósticos, seguidos da Índia e do Brasil. E o Brasil acumula hoje mais de 14 milhões e 700 mil casos da doença desde o início da pandemia, com 406 mil óbitos. A Anvisa confirmou que recebeu os dados do estudo de imunogenicidade da Coronavac. Informações que servem para avaliar a capacidade da vacina de estimular a produção de anticorpos no organismo e verificar por quanto tempo eles permanecem ativos. A entrega já estava prevista como parte da autorização de uso emergencial da Coronavac. A Anvisa tem um prazo de 10 dias para analisar os dados. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a antecipação de vacinação para grupos prioritários entre 52 e 56 anos para a próxima semana. A decisão foi tomada depois do recebimento de um novo lote da vacina da AstraZeneca. A Justiça do Rio de Janeiro decretou indisponibilidade dos bens do prefeito de Duque de Caxias na Baixada Fluminense, o Washington Reis. O valor bloqueado é de 2 milhões e 450 mil reais. A medida faz parte de uma ação que investiga irregularidades na vacinação contra a Covid-19. De acordo com o Ministério Público Estadual, o prefeito se recusa a determinar a obediência ao Plano Nacional de Vacinação, assim como atender decisões judiciais sobre grupos prioritários. A Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, informou que o prefeito Washington Reis ainda não foi notificado sobre o bloqueio dos bens, mas que ele pretende recorrer da decisão. A Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, informou que o prefeito se recorrer da